Alô galera de cowboy, alô galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Eu sinto que o clima é dia de rodeio E todo mundo se arrumou E alegria de país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pijinho de no chapéu E ouço uma oração Eu sinto que o pedaçudo Alô galera de cowboy, alô galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô galera de cowboy, alô galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Um pijinho de no chapéu